Múmeros ALGÚSICA IASA ISTE CARGA Amor está com medo? Agora está muito isolada Estás comigo? Estás protegida? Amor Essa rua tem fama Eu já ouvi dizer que te wrapiam muitas mulheres Ninguém vai tratar se antes passar por cima de mim, fica calma, eu sou mestre de todas as artes amor, vamo! Fica calma! Tamo vendo o poçado aqui na placa, 25 anos por homó, será que eu tenho então também vai nos correr assim ué? Xiu menino pode, vamo fazer uma operação Essa é a placa de ativo, pandrô Xiu ué, deixa pra mim ué, deixa pra fazer com a cobertura prima, prima, prima Amor, deixa pra se abrir aqui, deixa pra mim Fica calma, não tem um problema, né? Fica calma, não tem um problema, né? Não tem uma coisa pra se abrir aqui, né? Xiu, xiu! Amor, não é? Amor, não é? E aí, galera! Porra, cara, eu me fatico, porra! Porra, eu me fazia o estima, não sei, e o Rúma dele finalizou, porra! Porra, eu me abaste! Eu te falei, tu me contas comigo, tu me contas protegido, não tem ninguém que me fale! Você falou que... Tá contigo, tá contigo, chefe, bó, você fica em barça, ya? Bom, sabe que? Hoje a noite eu não põe mais minha vida em primeiro lugar, ya? O que é fazer? Pode fazer isso comigo? Eu não vou fazer, eu vou fazer! Tchê, tchê! Tchê, 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 tchê E aí